Se dependesse só da aparência, ninguém diria que este homem, brincalhão, descontraído, simples, mas com um jeito tímido, foi um Beatle. Mexeu com o mundo inteiro, mudou o comportamento da juventude. George Harrison, 36 anos, é o primeiro Beatle a visitar o Brasil, mas não quis saber de música. Ele é apaixonado por corridas e veio aqui só para assistir ao grande prêmio de Fórmula 1, sempre acompanhado de um Cicerone muito especial, o ex-campeão mundial Jack Stewart. George Harrison deu uma entrevista exclusiva ao repórter Ricardo Pereira, do Fantástico. Hoje já faz mais de 10 anos que os Beatles acabaram, mas até agora é impossível conversar com George Harrison sem falar nos Beatles. Bom, era muito bom no início, nós éramos uns garotos, queríamos tocar e quem sabe gravar um disco. Nós achávamos que se conseguíssemos chegar até Londres e começar a gravar, podíamos até fazer sucesso. Essa foi a parte mais difícil, dois anos tentando todas as gravadoras e nada. Aí afinal gravamos, foi Love Me Do, chegou ao 17º lugar na parada. Aí depois todos foram os primeiros lugares. Nós ganhamos muito dinheiro, embora os impostos tenham ficado com a maior parte, mas ficamos muito ricos. Os Beatles começaram a crescer, crescer, até que chegou um ponto meio ridículo. Nós nunca podíamos imaginar que aquilo tudo fosse acontecer. Os Beatles fizeram parte do que se chamou na época uma revolução social, uma revolução dos costumes. Como é que vocês viam isso na época? Como é que você vê isso hoje, mais de 10 anos depois? Eu acho que foi tudo parte da história, do momento. Tudo muda. A natureza muda sempre, sabe? Amanhã, o dia, a noite, tudo vai mudando. De repente nós aparecemos, as pessoas queriam mudar. Queriam deixar o cabelo crescer, usar o tipo de roupa. O que aconteceu é que nós demos o primeiro passo. Tudo isso acabou, os Beatles morreram. Como é que foi esse final? Até hoje as pessoas querem saber por que os Beatles acabaram. Porque de repente nós estávamos compondo muito. Tínhamos muitas músicas novas e só gravávamos dois discos por ano. Então os Beatles eram uma limitação para os quatro. Além disso, eu acho que o melhor jeito de explicar é quando a gente mora em casa, com o pai, a mãe e irmãos. Aí você casa, cresce, sei lá, quer ter sua casa própria, sua vida. Então não dá. Querer que os Beatles voltem é como imaginar voltar para casa, morar com os pais de novo. Durante todo esse tempo, qual foi a música que você mais gostou de gravar? Como Beatle ou não Beatle? Dessa eu gosto e é bom porque mais de 150 gravações diferentes. Elvis, Frank Sinatra, James Brown. Você é considerado o ex-Beatle que tem mais sucesso individualmente. Como é que você vê isso? Você era um dos mais quietos na época e agora é um dos que tem mais sucesso. Bom, quando os Beatles acabaram, logo depois eu tive alguns grandes sucessos. All Things Must Pass, My Sweet Lord, o concerto de Bangladesh. Na época o Paul estava começando o conjunto dele, o Inga. E agora eu não faço mais shows. O Paul continua um viciado, um fanático pelo trabalho. Ele continua viajando, gravando, fazendo shows. Ele ainda trabalha no ritmo que a gente tinha na época dos Beatles. Por isso hoje eu acho que o ex-Beatle que faz mais sucesso é o Paul. Há muito tempo você ainda, Beatle, gravou uma música chamada When I'm 64. Que falava que quando vocês estiverem velhos, falava do envelhecimento de vocês. Você já está chegando lá, como é que você se sente agora? Bom, já volta muito. Quase 30 anos. Mas tudo bem. Agora uma coisa, eu acho que o meu cabelo não vai cair. É muito grosso. Não tem problema. É bom envelhecer. Sabe, a gente tem esses sentidos no corpo. A vista, o cheiro, o tato. E a gente vai tendo mais experiências. Vai aprendendo. Vai acumulando conhecimento. E do conhecimento a gente se libera, toma consciência, Deus, essas coisas. Você entende melhor a vida, sabe mais, aproveita melhor. Hoje eu sento, fico quieto, só pensando e me sinto muito melhor do que há 10 anos. E eu gostei muito mais do que há 10 anos.